Oiê, tudo bem? Sou a Jana e já vou começando aí com essas cenas fortes, né? Fazendo aí essa rosetinha perfeita de Nutella, tá? Tô utilizando o bico 18, gente, é um bem pequenininho da Wilton, tá? 18. Fiz aí no meu brigadeiro de ferreiro, agora eu tô fazendo no meu brigadeiro de ninho, gente, são brigadeiros gourmet, tá bom? Nesse vídeo, gente, eu vou mostrar um pouquinho das lembrancinhas que eu vou trabalhar no dia das mães, tá? Tô mostrando aí a temperagem, né? Eu faço a temperagem a 45 graus, aqueço a 45 graus o meu chocolate nobre, tá? Você pode aquecer de 45 a 50 graus. Utilizo o banho invertido, tá? É a temperagem que eu mais me adaptei, tá? Você aquece o chocolate a 45 graus, de 45 a 50, tá bom? E depois você coloca aí em banho-maria, né? Com água gelada e resfria esse chocolate a 28 graus, tá bom? Tô utilizando aí o chocolate da Cical, o blend, e eu vou fazer esses coraçõezinhos lapidados, ó, BWB 9836, tá? É o mini, a casquinha de 18 gramas. Depois de temperado, eu já venho colocando o meu chocolate na casquinha, tá? Na casquinha não, na forminha, gente. Se você me acompanha lá no Shorts, eu já postei vários videozinhos, né, das lembrancinhas já prontas, as lembrancinhas que eu vou trabalhar, e já postei também lá no Instagram e no TikTok. Então, se você me segue em alguma rede social dessas aí, você já deve ter visto algum vídeo meu lá, né? Agora, fiz um resumo, né, aqui pro YouTube, meu canal, e vim mostrar pra vocês as lembrancinhas que eu vou estar trabalhando no dia das mães, tá? Inclusive, vou trabalhar o meu delivery pessoal e no iFood, tá bom, gente? Fora isso também, vou ter os bolinhos, né, os bolinhos recheados, e eu optei bastante esse ano por trabalhar com bolo no acetato, tá, gente? É uma forma rápida, né, de você ter uma produção maior e prática e bonita ao mesmo tempo, né? Porque tem muitas pessoas que não gostam de comer chantilinho, né, gente? Chantilinho, chantilly. Então, eu vou trabalhar dessa forma. Gente, essa forminha é aquela forminha de três partes, né? Coloquei o chocolate, coloquei o silicone e depois é a terceira parte. Dou uma leve pressionadazinha e já levo pra geladeira. Essa forminha de alfabeto é um alfabeto bem pequenininho, gente. É ideal pra o que eu vou fazer, né? Pras letrinhas de alfabeto, eu tô utilizando o chocolate fracionado, tá? Coloquei o chocolate fracionado nesse saquinho de celofone, né? E cortei uma pontinha bem pequenininha, já pra não ficar com rebarba, gente. Porque, realmente, essa forminha, ela é bem fininha, bem pequenininha, né? Então, se você ficar com rebarba, vai ser ruim pra arrumar, né? Pra dar uma ajeitada. Então, bem com delicadeza. Não pode pressionar o saquinho, né? Porque quanto mais você pressionar, ele vai ser chocolate. E... Ah, o chocolate é fracionado, porque não influencia muito, né, gente? É tão pouquinho. Mas eu gosto muito de trabalhar com o nobre, tá? A fracionada é só algumas coisas e olha ele lá. Prontinho, já fiz as letras que eu queria. Aí, já vou pro chocolate branco, tá? Esse chocolate branco é o da Genuine, tá, gente? O da Genuine é muito gostoso, o branco. Parece um laca. Aí, eu tô utilizando ele. Inclusive, foi aí que sobrou da Páscoa, né? Aí, a gente já tá reaproveitando no dia das mães. E... Depois é o dia dos namorados. Então, gente, eu peguei aí, derreti meu chocolate normalmente, né? Fiz a temperagem. Depois que eu temperei, foi que eu coloquei o corante, tá? Esse aí é um corante da Mix, né? É um corante próprio pra... Pra chocolate, tá? Agora, eu já tô aí na parte dos minis corações lapidados. Esses mini corações, gente, tanto vou utilizar como bombom, como eu vou estar utilizando ele pra colocar em cima do docinho, tá? Fica a coisa mais linda. É, eu não sei a referência dessa aí, gente. Eu sei, né? Na verdade, mas... Não é BWB, tá? Essa forminha, na verdade, veio com a caixinha que eu comprei na loja Reprint, tá? E aí, veio a forminha junto com a caixinha. Pronto, gente. Aí, eu fiz a mesma coisa, né? No coração lapidado, no maior, tá? E agora, eu vou levar pra geladeira pra cristalizar. Prontinho, pessoal. Meu chocolate já cristalizou, tá bom? Lembrando que... Esse aí eu não recheei, tá bom? Porque foi só pra fotos. Inclusive, eu fiz... Pra adiantar o meu serviço, eu fiz bastante casquinha e não recheei, tá? E guardei normalmente como se você estivesse guardando a... Como a gente faz pra Páscoa, né? Que a gente prepara as casquinhas, deixa guardadinho em bala. Pronto, eu fiz isso, tá? Pra adiantar, gente. E aí, gente, esse acabamento... Olha que lindo esse acabamento, né? Com um pouquinho de chocolate no saquinho, fiz uns risquinhos aí, né? De... Na diagonal. E coloquei essas mini pérolas, gente. E olha que lindo esse acabamento. Fala sério, né? Vamos já pintar as letrinhas, gente? Pra pintar as letrinhas, eu vou utilizar esse pó dourado da Sugar Art, tá? Ele é perfeito. Ele é um dos meus preferidos, assim, em questão de dourado. Tá bom? E aí, eu já separei essa bandejinha de isopor, que eu já tinha aqui. Coloquei um papel toalha, né? E essa bandejinha vai ficar só pra pinturas, né? Eu vou pintar bastante letrinhas, né? E já vou reservando. Já vou deixando pronto aí, tá? Inclusive, fiz a letrinha, a palavra te amo, e fiz mãe, tá? Da mesma forma, eu peguei o meu chocolate blend e estou pintando ele de dourado. Tá bom? Não tem segredo. Eu não diluí no álcool de cereal. Simplesmente, eu pego, né? Com delicadeza, com o pincel, né? Com o pózinho seco e vou dando batidinhas, tá? Já vou começar aí uma montagem de uma caixinha pra vocês verem, tá? Comecei aí colocando o docinho nesse papelzinho, mas depois eu desisti, gente. Desisti, né? Porque fica meio solto. Aí, eu preferi colocar, não utilizar o tapetinho e colocar o docinho direto na forminha, tá? Os meus doces são de 18 gramas e eu tô utilizando a forminha número 5. Essa caixinha é a caixinha número 4, retângulo, é quadrada, né? Ela foi bem baratinha, gente. Foi R$14,10. Comprei na loja Santo Antônio e ela é branca, tá? Eu optei em comprar algumas brancas assim, gente, porque caso não venda, eu tenho, na verdade, eu tenho algumas personalizadas, tá? Mas aí, eu optei em comprar branca também, porque caso não venda, fica pra uma outra data, né? Comemorativa de desnamorado. E fica também pro iFood, pra qualquer data, né, gente? Porque é branco, então, você pode tá personalizando com a tag, com a fita, tá bom? Então, eu coloquei as caixetinhas e resolvi colocar os meus doces na forminha, né? Como eu falei pra vocês. Meus doces são de 18 gramas e aí, eu coloquei doces variados, tá? Nesse dia, eu trabalhei aí com duas bases só, na verdade, ninho e brigadeiro, né? Aí, eu fiz o brigadeiro tradicional, tudo gourmet, né, com confeitos da Melk, o granulê. Aí, eu utilizei granulê branco de chocolate, eu utilizei o ninho e eu utilizei o amendoim, né, que é o ferreiro, tá? E aí, gente, eu vou colocar as letrinhas. Olha que lindo, o mini coração lapidado. Coloquei em cima do brigadeiro e agora eu coloco a minha mini letra. Aí, foi só pra foto, gente, mas a dica é colar a letrinha com a Nutella, tá? Ela cola super bem, inclusive, eu já fiz entrega, né, essa semana de Caixinha Dia das Mães e a cliente me deu um feedback, né, que as letrinhas chegaram intactas, tá? Porque querendo ou não, balança assim, né, no transporte, na entrega e tal. E eu não tô falando nem no delivery, né, eu tô falando pra uma pessoa normalmente levando, balança assim. E com a Nutella, ela não saiu do lugar, tá bom? Já vou finalizar aí minha caixinha, ó, colocando uma tampinha de acetato. Como eu falei pra vocês, é uma caixinha neutra, né, que eu vou personalizar, tá, gente? Porque é linda essas caixas personalizadas, né, com mãe, é linda, perfeito, tá? Mas, gente, tudo é uma caixinha de surpresa, né? A gente não sabe de certeza quantos que vai vender, se vai vender. Aqui, pra mim, gente, as coisas saem muito de última hora, entendeu? Então, tem que ter pronta a entrega. Por isso que eu não invisto muito em personalizado. Eu sempre tenho uma coisinha ou outra, né, mas eu também sempre tenho coisas neutras, né, caixinhas brancas. Inclusive, eu tenho uma pequenininha também, pra seis doces neutras, tá? No final do vídeo, vocês vão ver, né, as caixinhas personalizadas que eu tenho também. Mas, eu foquei em gravar um videozinho pra vocês com essa caixinha branca, né, pra ter como opção realmente pra qualquer data, no caso, então, tá? Inclusive, eu tô utilizando aí fita vermelha e fita rosa de cetim, tá? É de 22 milímetros, essa aí é um pouquinho mais grossinha, né? Que o lacinho fica bem mais bonito. Tá bom, gente? Não estou acelerando, tá? Deixando aí bem tempo real pra vocês verem. Então, já valorei isso aí, tá bom, pessoal? Gente, eu não tô postando muito vídeo devido à correria, mas eu tô postando bastante Reels, tá? Tô postando Reels no Instagram, postando no TikTok e postando no Kawaii. Minha rede social é a mesma, tá? É Jana Boulos Oficial, só isso. Olha, gente, a finalização. Coloquei minha tag, né? Minha tag não, minha logo, meu adesivo, na verdade. E aí, gente, nesse momento, eu estava abrindo a caixinha porque eu tava fazendo um vídeo, né, pro Reels lá, abrindo ela. Abrindo e colocando. Olha que lindinho, né? Ficou assim a caixinha finalizada, tá? Lembrando que no final eu vou colocar meu cardápio pra vocês, tá? De quanto que eu vou vender, gente. E olha que coisa mais linda agora a opção da mesma caixinha sendo na cor rosa, gente. Então, gente, nesse dia aí das fotos, eu fiz poucas coisas e apenas só fui mudando as embalagens, tá? Esse aí foi o dia das fotos. Os brigadeiros é os mesmos, que aí eu só vou colocando. Eu apenas só mudei de caixinhas. Vocês vão ver aí nos próximos takezinhos, tá? Que eu gravei. Só mudei de caixinha. Mudei a cor da caixetinha. Coloquei essa rendazinha branca, que ficou um charme, gente. Fala, que delicadeza. E coloquei o mini coração rosa também. Fala sério, gente. Gente, eu também coloquei o pó na cá, tá? Nos corações em rosa, sabe? Passei um pouquinho pra dar uma finalização, porque aí fica uma cintilância, um perolado, tá bom? E foi isso, gente. Realmente, eu só tô reutilizando as coisinhas, tá? É só mudando de caixinha. Ficou perfeito. Fala, me apaixonei nessa rosinha. E aí, é a mesma coisa, ó. Mesma tampinha, mesma caixinha. E aí, eu vou colocar agora uma fita de cetim rosa, tá? O coração tá ali torto, porque eu não colei, gente. Não colei porque foi pra fotos, né? Como eu fui trocando aí, então eu não podia colar pra não perder o doce. Mesma coisa, ó. Vou colocar uma fita de cetim de 22 milímetros, tá? Aconselho que utilize uma fita de cetim mais grossinha e fita de cetim, gente. Que vai dar todo um charme. Você faz aí um laço rapidinho, tá? Não tem muito segredo. É bem mais bonito do que você usar aqueles laços fáceis, né? Que puxa. Sério mesmo. Valoriza demais essa fita de cetim, tá bom? Queria ter uma personalizada, né? Mas fica lindo com a fita de cetim, tá, gente? Assim, cada um tem que conhecer seu público, né? E por isso que eu não invisto tanto, tá, gente? Eu sempre faço alguma coisa, mas eu sempre faço umas coisas assim, acessível, tá? Eu nunca deixo de fazer, mas eu faço coisas acessíveis. Aí, o tequizinho novamente, deu fazendo, finalizando a caixinha. Essa caixinha aí é um valor bem acessível, tá? Essa caixinha com oito brigadeiros. Só coloquei escrito mãe, um coraçãozinho lapidado e os brigadeiros, tá? Brigadeiros gourmet. E fica bem bonitinho, gente. Geralmente, essas lembrancinhas, essas caixinhas com doce, é mais pra complementar um presente, né? E aí, gente, eu já tava aí na parte da filmagem, arrumando um cenário, né? Pras fotos, e as fotos ficaram muito lindas, né? A gente, assim, confiteiro, vai ficando craque em tirar fotos. Então, gente, agora vai ficar passando só uns takezinhos, mostrando os modelinhos, tá? Como eu falei, é tudo um produto só. Eu só fui apenas mudando as embalagens, tá? Essas embalagens aí personalizadas é da Reprint. Inclusive, eu comprei na feira da Mara Cakes, tá? E foi baratinho, foi R$22,10. Essa caixinha aqui, gente, foi do ano passado. Então, assim, eu só tenho uma, duas, entendeu? Só isso mesmo. Só que eu já coloquei também no cardápio, eu tirei foto. Esse coração aí, gente, que acabou de passar pra vocês, esse, no caso, é um coração já maior, tá? Aqueles do início do vídeo é de 65 gramas cada. Esse aqui já é de 200, tá? Recheado. Olha, gente, tem essa caixinha aí, explosão. Coloquei esse coração aí de 200 gramas, a letrinha mãe, e olha que lindo. Não, e esse tapetinho aí de renda, que tá dando todo o charme, tá? É um papel, tá, pessoal? Aí é outro modelinho de caixa explosão, com o mesmo coração lapidado. Como eu falei, eu tenho, assim, uma, duas, três caixinhas dessa, né? Então, tá aqui pra vender. Que vai sobrando, né? E aí eu guardo. Aí eu coloquei no cardápio também, tá? O mesmo coração, só muda a caixinha. É uma caixinha explosão. Ela não é alta, tá? É uma mini caixinha. E olha essa, gente. Que lindeza. Essa, inclusive, só tem uma, essa caixinha em formato coração. E ela coube esse coração de 200 gramas. Olha, a mesma caixinha lá, coloquei com três corações. Olha que linda, gente. Agora, olha a caixinha branca. A mesma caixinha com três coração. E a mesma caixinha com um coração de 200, que é o maiorzinho. E aí eu tô utilizando essas três cores, né? Esse vinho aí, que parece um vermelho. O rosa e o dourado. Olha que lindinho, gente. Quantas opções que a gente consegue fazer com apenas coração lapidado e brigadeiros, tá? Ah, eu também vou trabalhar com trufas. Agora, eu vou mostrar pra vocês o mini bolinho no acetato, tá? Esse mini bolinho é mini bolinho de 10 centímetros. E essa é uma caixinha explosão. Ela é bem parecida com a do coração lapidado, só que ela já é maior, tá? Na altura e no tamanho. E aí, ela cabe certinho, esse bolinho de 10 centímetros. Fecha, fecha, né? Tudo e mais. Aí, eu coloquei essa opção. Tá bom? Com a fitinha no acetato, né? E a caixinha. Olha ela, que linda. Olha, ela é uma caixinha explosão, tá? Aí, você tira a tampa. E tem essa explosão de sabor, de lindeza. Tá, gente? Esse bolinho no acetato, como eu falei pra vocês. E eu coloquei o nomezinho mãe com leite de chocolate. Olha essa outra opção. O mesmo bolinho. Eu imprimi essa faixa, né? De... Com papel fotográfico. Personalizado de mãe. Coloquei no mesmo bolinho, né? Colado no acetato. E tem essa opção de caixinha, tá? Essa caixinha, inclusive, gente. Foi o que eu utilizei pros chocotones no final do ano. Inclusive, sobrou. E eu tô reutilizando. Tá? Essa aí, gente, é um mini bolinho. Que essa caixinha é a caixinha explosão que eu utilizei pra aqueles primeiros corações. Tá? E aí, ó, gente. Eu reutilizei tudo. Porque se não sair um, sai outro. Né? Coloquei todos no cardápio. Então, tem muitas opções com as mesmas embalagens. Esse bolinho, gente. É um bolinho em bento cake, né? Que eu só coloco uma camada de recheio, o acetato ao redor. E finalizo com o recheio em cima. Coloco a palavrinha mãe ou te amo. E olha essa mini caixinha no acetato. Perfeito, né? Inclusive, tá tudo lá no iFood. Olha, agora a mesma caixinha de brigadeiro eu fiz com trufa. Gente, que lindo. Pra finalizar, gente, mais fotinhos, né? Que aqui já foi pedido que foi saindo. Olha. Olha que lindo. Inclusive, eu coloquei esse brigadeiro, né? Formato de coração que eu fiz com o ejetor, né? Comprei essa caixinha mãe de pet. Olha que linda, tá? Essa caixinha também, ó. Pequenininha, que é mais em conta. E vou deixar aí meu cardápio passando pra vocês, tá? Valoriza aí, gente. Deixa seu like. Se inscreve no canal, tá? Deixa um coraçãozinho aí pra mim. Se você não quiser comentar nada, deixa só um coraçãozinho, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.